Capítulo 57 de junho Valentina pede que Cristina aceite o trabalho e que se não por ela que o faça por Maria da Luz já que a garota não tem como poder arcar com os seus gastos Maria da Luz diz a sua mãe que é uma coisa, é que Rodrigo ande como um cachorro atrás de Valentina e outra é que ela faça algum caso disso ela ainda diz que Valentina ama José Miguel e ele sim é um homem de verdade Sandra defende Valentina em frente a algumas mulheres que falavam mal dela Valentina passa pelo local no momento e diz a Sandra que tem certeza de ter encontrado nela uma verdadeira amiga José Miguel vai procurar por Valentina na fazenda e quem o recebe é Ivana Cínica, ela diz que deseja o melhor para ele e sua prima mas sabe que Valentina nunca esqueceu seu ex-mão Valonso ele continua mentindo e diz que não sabe se ela será capaz de um dia por dia ir esquecendo-se a mãe para se entregar totalmente a José Miguel José Miguel e Rodrigo se encontram José Miguel diz que sabem que Rodrigo está afastado por Valentina mas que está voando alto demais Rodrigo responde que já teve muitas mulheres bonitas e finas como Valentina e ele que se cuide pois Filadelfo não sabe fazer bem as coisas, mas ele sim Valentina recrimina José Miguel em ter escondido o fato de ter estudado para ser sacerdote e os motivos pelo qual o expulsaram José responde que a única coisa que fez foi ajudar uma mulher mas que todos julgaram que havia uma coisa entre eles José Miguel completa dizendo que Valentina também nunca o disse sobre ter sido deixada plantada no altar que ambos passaram por experiências dolorosas, mas agora tem um ao outro Valentina confessa ter muito medo de voltar a ser enganada e José Miguel lhe diz que teme que ela siga amando Alonso eles se beijam Ivana os olha furiosa Ivana diz a Valentina em frente a José Miguel que Alonso está ao telefone Ivana aceita que mentiu apenas para ver a reação de José Miguel lembrando-o que lutará por ele Maria da Luz diz a Valentina que sabe que ela não se interessa por Rodrigo mas que ele está apaixonado por ela e pode descontar seus ciúmes ferindo José Miguel Rodrigo se surpreende quando Valentina diz que ele está despedido Rodrigo reconhece estar apaixonado por Valentina Ivana e Rodrigo entram em acordo para separar Valentina e José Miguel Rodrigo reconhece estar apaixonado por Valentina e José Miguel